Olá meus amigos, falar a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos continuar nossas aulas por aqui também. Eu sou o Julio Certo, sou mestrado suspeito da oficina de capoeira do projeto Estrela do Amanhã. E hoje vou começar a movimentação com a gica, sem muita pressa. Posição, assim, mão para frente e a perna assim, nessa posição. A gente troca, a gente pensa lateral e a outra vai atrás. Trocou novamente e atrás. E assim a gente entra contando. Um, dois, três, mantenha a mão na frente, quatro, cinco, seis, sem muita pressa, sete, oito, nove, dez. Mantenha sempre a mão na frente e a posição assim, tá? Agora a gente vai fazer ginga e martelo, dessa forma, tá? Martelo cruzado assim, voltou para a ginga e atacou novamente com a outra perna. Então, vamos lá. Ginga, ó. Um, ginga, ginga. Dois. Três. Ginga e martelo. Quatro. Cinco. Bem devagar. Seis. Ginga novamente. Sete. Ginga. Oito. Nove. Continua, ginga. Dez. Parou. Dessa forma. Agora a gente vai fazer ginga e meia lua de frente, tá? Nessa posição assim. A ginga, mantenha a mão na frente, meia lua de frente é dessa forma. Você vai fazer para um lado e vai fazer para o outro. Tá bem? Agora vamos. Ginga e meia lua de frente. Um. Gingô. Dois. A perna pode ser bem baixinho, mas bem esticada. Três. Quatro. Continua, ginga. Cinco. Mão na frente. Seis. Sete. Continua. Oito. Oito. Nove. Continua, ginga. Dez. Fizemos agora a ginga e meia lua de frente. A gente vai fazer ginga e chapa de frente. Gingô. E assim ataca. Um. Gingô. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Continua com a mão na frente e a ginga. Sete. Oito. Nove. Continua. Dez. A movimentação tem que ser com muita calma. Bem devagar, mas que fique bonito. Dessa forma. Obrigado. Até a próxima aula. E aí. Oito.